E ainda no Chile, a presidenta Dilma deu uma entrevista ao jornal El Mercúrio. Ela destacou o trabalho do governo brasileiro para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos no Brasil. Em entrevista ao jornal chileno, a presidenta também apontou o momento de transição que o Brasil vive e as medidas que o país vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. Dilma disse que os programas sociais serão mantidos e destacou a importância da integração comercial na América Latina.